Gama Linoleic Acid Ácido Gama Linoleico, também conhecido pela sigla GLA, G-L-A As maiores fontes naturais do ácido Gama Linoleico é a prímula e a borragem Inclusive você encontra o óleo de borragem, que é o GLA, o ácido Gama Linoleico Mas peraí Pedro, pra que é que serve o ácido Gama Linoleico? Existe alguma atividade terapêutica nesse ácido graxo? Sim, esse ácido graxo ele está sendo estudado, ele vem sendo estudado há muito tempo E ele mostra fortes indicações, benefícios terapêuticos Um deles é pra mediar a inflamação Você sabe que processos inflamatórios crônicos e agudos acontecem a todo tempo Tem muitas pessoas que tem processo inflamatório crônico no seu corpo E muitas das vezes não descobrem nem porquê Ah, uma outra coisa muito interessante do GLA É que ele é bem indicado e o pessoal está usando bastante Principalmente as mulheres, porque o que eu vou falar está relativo a mulheres É com a TPM, que é a tensão pré-menstrual Ele ajuda bastante as mulheres nesse quesito Mas não é só pra isso não O GLA, ele tem várias aplicações Eu vou deixar alguns estudos no PubMed aqui embaixo pra você Inclusive esse óleo, ele faz com que o corpo produza mediadores de inflamação Que são as prostaglandinas do tipo 1 e também os leucotrienos do tipo 3 Todas essas substâncias, essas moléculas são anti-inflamatórias Que ajudam a, digamos que, balancear o processo inflamatório Se você tem uma infecção, provavelmente após a infecção você vai ter um processo inflamatório Que é normal do nosso corpo, feito aí pelos nossos defensores Pelo nosso sistema imunológico E esse óleo, na verdade esse ácido graxo Ele tem mostrado eficácia no controle das inflamações Usando aí, favorecendo aí a produção de leucotrienos e também de prostaglandinas Agora, existem alguns estudos mostrando benefício também em câncer no cérebro Que são os gliomas, né? O human glioma Existem outras aplicações, por exemplo, em doenças inflamatórias do pulmão Porque o que acontece? Ele faz com que você tenha uma maior oxigenação Isso, você vai ver nos estudos Que ele também promove uma boa oxigenação dos nossos tecidos Testes feitos em ratos Testes feitos em humanos Testes feitos em laboratório em vivo Todos esses testes foram feitos O seu corpo pode até produzir o ácido gamma-linoleico A partir de outras moléculas de ácido graxo poliinsaturado Agora, o problema é que quando você suplementa Você está ajudando o seu corpo Porque você já está dando a matéria-prima pronta para ele utilizar Ácidos graxos poliinsaturados Como, por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6 Também são muito importantes para o nosso corpo Mas a matéria do nosso assunto aqui hoje É o Gá, que é o ácido gamma-linoleico Bom, a nossa vida é um constante aprendizado A cada dia que você se dedica a buscar conhecimento Você vai encontrando E falando em que a vida é um constante aprendizado Eu quero apresentar para vocês o curso de Naturopatia Da Faculdade Indústria da Saúde Brasil Que vai levar esse conhecimento Que vai levar essa avalanche de conhecimento Sobre terapias alternativas complementares para você Esse curso tem uma duração de dois anos Nesses dois anos você vai ter mais de 1.800 horas aula Incluindo aí os seus trabalhos extracurriculares Que você vai ter que fazer para a faculdade E no final desses dois anos Você vai receber um certificado emitido Por uma faculdade de nível superior E você vai poder atuar na área da saúde natural Como um naturopata A naturopatia é uma profissão Como qualquer outra Como advogado, pedreiro, pastor, marcineiro Por que eu estou falando isso? Porque ela está lá no Cadastro Brasileiro Das ocupações que é o CBO Você pode aí com o curso Ter a sua própria clínica Atender os seus clientes, pacientes Você pode ter a sua loja de produtos naturais E atender como um naturopata Um profissional das terapias naturais Você pode também trabalhar em spas, em resorts Você pode ser um palestrante Um coach na área da saúde natural Então esse curso é uma indicação perfeita Para você que gosta e procura mais conhecimento Sobre a área das terapias naturais Nesse curso você terá mais de 20 disciplinas Você vai aprender muitas terapias Como por exemplo Dietoterapia, hidroterapia, auriculoterapia Fitoterapia, que são as fontes medicinais Introdução à medicina tradicional chinesa Terapia ortomolecular e muitas outras Se você sempre gostou da área das terapias naturais Essa é a sua oportunidade De se tornar um profissional na área da saúde natural Colocar no seu currículo acadêmico Mais uma profissão As aulas são online Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador E as aulas também são ao vivo Ou seja, você vai interagir em tempo real Com o seu professor E também com os seus colegas de classe virtual Enviando quem sabe as suas dúvidas Os seus questionamentos E conversando no horário aula Então se você ficou interessado nesse curso Você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo Que é o WhatsApp Vai falar com o PHD O doutor naturopata João Dapper Aqui da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil E vai começar o quanto antes o seu curso Eu sou o Pedro Júnior Terapeuta naturopata Estou aqui com vocês Indicando a você esse curso Que é excelente para você ter mais uma profissão Lembrando que esse curso é um curso de extensão acadêmica Você não precisa ter um curso universitário Para você fazer esse curso Você pode cursar E daqui a dois anos Você já vai estar aí com muita experiência E com muito conhecimento acadêmico Para você utilizar Para você mesmo, para a sua família E também fazer disso uma profissão E com muito conhecimento acadêmico E com muito conhecimento acadêmico E com muito conhecimento acadêmico E com muito conhecimento acadêmico